Cigarra? Cigarra? Não. Vou já. Não, não. Dia e Magazine. Está fechado. Não sei. Não, está fechado. Vamos lá. E ir para comer. Vou lá. Não entende. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. O seu número de telefone. Vodafone? Sim. Por que? O meu... O aeroporto. Só Vodafone? O meu... O meu... O meu... O meu... Tá? Trám. E aí, Dúdö? Dialete, Siciliano. Então, a dúvida 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 A dúvida